A importância desse julgamento hoje é da tranquilidade e da segurança jurídica, porque são milhares e milhares de casos de acidentes com trem, enfim. Nesse caso, o que aconteceu foi uma comprovada, comprovado um suicídio da vítima. E isso chegou aqui no tribunal, na primeira instância e segunda, isso foi reconhecido. Chegou aqui no STJ, se entendeu que havia culpa concorrente, que a ferrovia não tinha grades e tudo, e veio para a divergência, porque já havia um precedente que dizia que quando é caso de suicídio, é culpa exclusiva da vítima. Então, a empresa de ferrovia não tem que indenizar. Então, é um precedente novo, muito importante, que vai repercutir nos casos concretos. Tchau! 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 Tchau!